Olá, tudo bem? Hoje é dia 8 de dezembro, um dia muito feliz pra mim, um dia muito especial, porque hoje é aniversário da minha filha. A Isadora faz 10 anos, então pra mim, assim, é um dia que Deus me deu e me deu o maior presente que eu já pude receber, que foi quando eu me tornei mãe. Então eu já quero aproveitar, né, dizer pra minha filha que eu te amo muito, que você é muito especial pra mim e muito mais especial pra Jesus, sabia? E a criança, que apesar da sua mãe, do seu pai, de alguém que cuida de você, é você ser tão amado por essa pessoa, Jesus te ama muito mais ainda. Olha como Jesus tem um grande amor por você. E olha como é poderoso. Nós mães falamos que a gente pode mover céus e terras pra cuidar, pra salvar, pra proteger os nossos filhos. E é verdade, quando a gente vê um filho em perigo, a nossa ação é muito mais corajosa do que se fosse a gente mesmo. Mas imagina o amor de Deus pelos filhos. Imagina o poder que Deus e que Jesus também tem. Imagina se uma mãe fica poderosa pra salvar o filho, imagina Jesus pra mostrar a sua grandiosidade e Deus pra nos proteger. E foi o que Jesus fez, né, mostrou a sua grandiosidade e seu poder em Mateus, capítulo 8, versículos do 23 ao 27. Jesus, ele acalmou a tempestade, olha só. E em Mateus, versículo 27, diz, O poder de Jesus estava começando a aparecer, né, quando ele começou o ministério. E as pessoas ficaram admiradas com o poder dele. Como que pode o vento e o mar obedecer o homem? E aí eu vou deixar também a leitura de Salmos, capítulo 106, versículos do 9 ao 11. O Senhor Deus deu ordem e o mar vermelho secou. Lembra lá, quando o mar vermelho abriu e o povo passou por Moisés? Ele fez com que eles o atravessassem como se estivesse pisando terra seca. Ele os livrou das mãos daqueles que os odiavam. Ele os salvou dos seus inimigos. As águas cobriram os inimigos, não escapou nenhum. Então, ali em Salmos, lembra, né, do que Deus fez com Moisés, lá no Antigo Testamento ainda. E a nossa leitura de Mateus mostra o poder de Jesus já no Novo Testamento. Então, como pai e filho são poderosos. E aí, do que você é grato hoje? Eu sou grata pela vida da minha filha. E você, é grato pelo quê? Escreve aqui e até amanhã. Tchau! 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 Tchau!